Uma campanha realizada em Governador Valadares é responsável por orientar a população sobre como fazer o descarte correto de materiais recicláveis durante a coleta seletiva. A iniciativa conta com o apoio da ASCAF, que é a Associação de Catadores de Resíduos Sólidos, reciclando hoje para um futuro melhor. Ivan Duarte e Hector Nascimento foram conhecer o projeto e trouxeram os detalhes pra gente. Isso é bom, Ivan, aprender a descartar as coisas no lugar certo, né? Nico, você está certíssimo, amigo. A pauta hoje é o descarte correto dos resíduos sólidos. Por isso, pra gente falar a respeito deste assunto, eu estou aqui na Associação de Catadores de Resíduos Sólidos, reciclando hoje para um futuro melhor. E eu vou conversar, Nicomedes, agora com a Ana Dalva. Ela é da equipe de animação da SEBS e também faz um trabalho de apoio às associações de catadores aqui em Governador Valadares e na região. E vamos conversar com a senhora, dona Ana Dalva. A respeito mesmo do trabalho que é feito e, claro, essa campanha que está sendo lançada da maneira correta do descarte do lixo reciclável, não é isso? Fala um pouquinho pra gente. Isso. Então, nós fazemos parte da equipe de animação da SEBS, da qual faz parte várias pastorais sociais da Diocese de Governador Valadares, também movimentos como o Movimento Boa Nova e Movimento dos Atingidos por Barragens, Comissão Pastoral da Terra. Mas nós temos uma luta em comum que é a defesa dos catadores e catadores de materiais recicláveis. Uma caminhada que já vai para mais de 20 anos. E o que está nos preocupando nesse momento que nos inspirou a lançar essa campanha? Colabore com a coleta seletiva. É a grande quantidade de rejeitos que está vindo misturado no meio dos materiais recicláveis, mais ou menos de uns sete meses para cá. Então, por isso, nós queremos, pretendemos, estabelecer um diálogo com a sociedade, conversar com as pessoas, para que sintam-se inspirados a fazer a coleta seletiva. E também a gente vai estar orientando nas comunidades como fazer o descarte correto do material reciclável. Assim, estamos colaborando mais com o trabalho dos catadores, que são exemplos, por excelência, de agentes ambientais. Tá certo. Olha que interessante isso que ela falou, Nicomédias, a respeito da quantidade de material impróprio que está sendo descartado junto com o lixo reciclável. E aí a gente está falando de comida, fezes de animais. E por causa disso, eu vou conversar também com a Keila Alves. Ela coordena os trabalhos aqui na ASCARF e vai falar para a gente, por favor, Keila, a respeito do que você tem encontrado no dia a dia. Como que tem vindo esse material para cá? E, claro, reforçar o jeito certo de fazer, né? Sim, tem chegado aqui para nós muito material que não é reciclável. Resta de comida, lixo do banheiro, fezes de animais, coisas que não são recicláveis. Então, acaba gerando dificuldade para o nosso trabalho, né? Nós acabamos tendo muita dificuldade, vidro descartado de qualquer forma, a gente acaba cortando a mão. Então, é muito importante que a gente faça essa separação, né? Está tendo uma quantidade boa de material, mas também está vindo muito material que não são recicláveis. E, assim, fazer essa separação facilita muito o nosso trabalho. Olha que alerta importante, né, Nicoméde? Separar bonitinho na hora de entregar, né, esses resíduos sólidos para a coleta. Para a gente finalizar, eu vou conversar agora com o Jerônimo Cadete. Ele também é da equipe de animação da SEBS e, claro, um apoiador das associações aqui da nossa região. E eu vou falar com ele a respeito do propósito deste trabalho, né, Jerônimo? O que acolhe muitas pessoas, gera emprego, renda? O senhor pode falar um pouco para a gente? Olha, é importantíssimo que se apoie essa iniciativa. Porque são pessoas que estavam, algumas até no submundo, hoje estão trabalhando, estão se recuperando. Muitos não tinham nenhuma relação com o trabalho efetivo, fixo. Estão buscando sobrevivência. É importante separar o lixo da forma correta, colocar na porta de casa no dia que passa o caminhão da coleta seletiva, quase que no horário da coleta seletiva, para que chegue até a associação. E o cantador possa separar e comercializar. Os preços são variáveis. Então eles precisam ter material, juntar material para vender, para fazer uma carga e vender. E ter uma renda fixa, uma renda que seja aproximadamente o salário mínimo que eles conseguem fazer. Ok. Quem quiser ajudar de alguma maneira, como é que pode ser feito? O principal de fazer é mandar para aqui o resíduo sólido reciclado. Mandar sem rejeito. Fazer separado do lixo comum, do lixo úmido. Mandar o lixo seco. Seria chamado lixo seco. É o resíduo seco para a associação. Sem fezes de animais, sem restos de alimentos, sem vegetais, sem terra. Somente o resíduo seco. Doação vocês recebem ou não? Recebem também. Mas aí tem que ser algo que trabalhe com a reciclagem. Legal. Tá certo então, Nico. É isso. Esse trabalho maravilhoso que a gente está acompanhando aqui da Associação de Catadores de Resíduos Sólidos, reciclando hoje para um futuro melhor. A Ascarf. Fico alerta também, Nicomédias, para o poder público, né? Que deve se manter atento e sempre que puder estar ajudando. Aqui do Distrito Industrial, Ivan Duarte, para o Balanço Geral. Que haja o esforço de todos, né? Todos os conglomerados aí, para que a gente tenha um meio ambiente mais bem cuidado, né? Um beijo no coração da turma da Ascarf. E também na turma da Ascanave, que é a parceria forte também com o meio ambiente, né? Tratando da limpeza aí, os recicláveis, né? Limpando a nossa cidade. Limpando a nossa cidade. Limpando a nossa cidade.